Você já imaginou colocar um móvel em um lugar, na sua casa, e em poucos minutos ele estar em outro? É isso que acontece lá no residencial Miguel Arraes, em Moreno, e por um motivo absurdo. As casas estão inclinadas, o chão está cedendo, as paredes estão cheias de rachaduras. E as casas são novas, viu? Foram construídas dentro do programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal. As 500 casas foram entregues em junho do ano passado. Mais um mês depois, algumas começaram a apresentar rachaduras. Os moradores ficaram apavorados. Simone não aguenta mais. Olha só a situação da parede do quarto do filho dela, de dois anos. O quartinho dele dorme sozinho, então à noite eu fico um pouco preocupada, às vezes levando, vem olhar, porque ninguém sabe qual é o momento que vai acontecer as coisas, né? Pode chover forte, um vento forte e, como você está vendo, a rachadura, com certeza a casa está cedendo. Se está rachando, porque ela está cedendo. De acordo com os moradores, seis casas estão em situação de risco. Quatro delas foram demolidas e reconstruídas. Mas a situação continuou a mesma. Roberta preferiu desocupar a casa, preocupada com a segurança. Há um mês, ela mora em outro bairro e paga aluguel por conta própria. A empresa não mandou nem o auxílio morador, nem a fiança ainda e nem o aluguel, o dinheiro do aluguel. E eu todo dia ligo para a caixa. E eles dizem que vão resolver e até hoje nada. Durante a reportagem, uma equipe da construtora responsável pela obra chegou para medir o nível da casa dela, mas eles não trouxeram solução. Está só batendo o nível aqui para ver. Aí lá eles vão decidir o que vão fazer. Marcos também teve a casa reconstruída e continua insatisfeito. É que agora ela está inclinando. A situação da casa que está inclinando é que todo mundo está com medo aqui, né? Que de repente você bota um móvel de um lado, de repente mesmo ela está do outro lado, porque a casa está inclinada. Dona Marli vive com medo de a casa desabar. Rachadura é o que não falta por aqui. É difícil. O forro da casa de Joelma está cedendo. Eu já troquei o quarto das meninas que eram onde está o problema, já passei as meninas para cá, que a novinha estava com medo de ficar, né? E a rachadura, né? Muito defeito na casa. Me entregaram a casa. Do jeito que está essa nojeira, me entregaram a casa. Eu não ajeitei por causa disso mesmo. Porque eu disse, se algo acontecer, alguma casa cair de novo, eu quero que resolva, né? Nós fomos atrás de uma resposta para os moradores do residencial Miguel Arraes. O superintendente da Caixa Econômica Federal, Paulo Nery, disse que uma equipe de técnicos está fazendo um projeto para corrigir as falhas na construção das casas. Só depois disso é que as obras poderão ser concluídas. Ele falou ainda que duas famílias estão recebendo auxílio moradia da construtora. O superintendente da Caixa informou também que o prazo para que tudo seja resolvido é de 90 dias. Nós vamos marcar no nosso calendário dia 3 de novembro para nós voltarmos a Moreno para ver se de fato essa promessa foi cumprida.